Ah, Moscou, Moscou! Moscou é... Se moscar... Moscou e Moscou, onde está indo, entendeu? É muito quieto. Caralho, friozão, mano. Até me deu frio. Eu sou o padre, mano. Eu sou muito boladão. Cadê o padre? Por que eu estou começando agora com uma RPG, velho? Porque você selecionou lá. Mas eu achava que eu ia começar com as duas, tá ligado? Não, não, não. Só um. Não, assim sim. Eu meio que sem querer isso, mas tudo bem. O que eu quero fazer? O caminho está bloqueado. O museu é o caminho mais rápido. Ah, eu já não gostei muito desse mapa. O cartilho é branco? Não, não. É só porque tem uns malucos vindo tudo perdido e todo mundo... Não, não. Como é que se diz? Se afunilando, tá ligado? É, moço. O cara, moço. Vai se afunilando e um fica atirando no outro o tempo inteiro. É, daqui tem que ter as organizações. Não vai te pegar, ô gado. Caraca, o que aconteceu com a sua voz, meu querido? Achei o... A praga viral aqui. Que? O Léo? Léo, falou alguma coisa. Eu? Que que deu? Nossa, talvez tá muito alto agora pra mim. Tá vazando para a esquerda. Não, nem mexi em nada, velho. Deu uma mexida aqui pra ver se melhora. Ah, eu parei de gravar, na real. Só que agora é gameplay. Reloading. Reloading. Meu personagem falou meio puto. Eu tô ligado, eu vim pegar... Azul. Vai. Vou pegar a carga de arrombamento, tá? Tô com a amostra virar arromba. Caralho, o Léo acha tudo essas porra, mano. Acho. Eu tenho mó dificuldade pra achar isso. Vambora. Cuspidor, cuspidor, cuspidor. Ah, que medo. Ah, logo em mim. Ah, ah. Tá atancando, tá atancando, tá atancando. Tem bomba aqui. Vambora. Vambora. Onde? Ali no canto aí. Granada. Tem bomba aqui. Pesada. Acho que... Ainda bem que eu usei a tempo um negócio de vida no... No... No Léo, sinal. Não tinha... Sobrado pra contar a história. Ah... Tem um creeper perto. Encontre uma forma de atravessar o museu. Tem que abrir aqui. Esse cara cansa muito rápido, tá zelouco. Tem que liberar um Lightweight aqui. Caralho, o bucho tá no corte. Caralho. Ninguém tem... Ninguém precisa de granada. Não, pode pegar. Tá, então vou bufar vocês. Espera aí. Eu sou louco. Hum, muito obrigado. Eu sou louco. Gosto de poder pegar o caminho do topo. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Tão vindo por trás, tá? Tanque gente. Nossa. Ai, tem um bicho aqui. Que susto, irmão. Uh. Fui virar para trás para olhar o tal do tanque. Agora é tanque. Tanque, 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 tanque. Ah, logo que ele vai no My Otário, né? Não tô mais otário aqui. Vou nele. Tá, 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 tá. Meu Deus, o bicho não morre, mano. Eu dei tiro. Perigoso, gente. Caraca, tem muito bicho aí mesmo, velho. Tem. Porra. Ajudei. Aqui, bicho em mim. Avança rápido. Vamos, gente. Olha, eu caí por causa da minha própria explosão, velho. Salva, 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 salva. Ai, que medo. Sai da frente, meu queridão. Tá atacando aí. Ô, bicharada chata. A gente precisa avançar, gente. É, sim. Quase morri. Tá bom. Consigo vim, Lucas? Oi. Consigo vim? Sim, sim, sim. Tô aqui. Já tô sem bala, gente. Uh. Também. Tô com 21. Tô sem bala e sem vida agora. Tô sem bala. Meu ar e sem bala. Eu achei o��ma igual a minha. Aqui tem bala. Uh. O barulho achou. Se alguém achar a vida aí, eu agradeço. Eu tenho, vem cá que eu te cur. Lebá. Fica parado. Eu estou acreditada! Eu estou acreditada! Eu estou acreditando a chamar! Eu estou acreditando a chamar! Caralho, que merda que eu fiz aqui mano! Eu morro, Leandro! Ativei o caralho do alarme! 5, 9... 5, 6, 6, 9... Só ficar camperando agora! Ah, mas isso aqui é script, pô! Não consigo cagar, não! Não, não! Fica aí sim, pense aí! Nós devemos encontrar e deactivá-los! Ai, eu joguei! Meu Deus do céu! Cuidado com atrás! Não, eu coloquei Clayman! Eu vou saber se alguém ia atrás! Do lado bom da Clayman é isso! Genial! Meu Deus do céu! Vai vir! Errou, errou, errou! Errou! O que eu fiz com ele, velho! Ele voou pra... Caiu, mano! Ele tá perdido lá embaixo! Ele voou lá embaixo? Ele tentou vir em mim pra divrer ele! É isso que dá ele agir com... Com a força do ódio! Essas coisas da... Ai, que grosseria essa explosão aí! Que puto! Pois é, mano! Tem no BB ainda, tá? Tem uma penca escalando aqui! Morreu! Uma penca! Preciso buffar essa SMG, mano, ela é boa! Pegar ela! Essa SMG boa! Ah, eu vou abrir aqui! Sim! Eu espero! Ela tem dano de perfuração! A próxima upgrade que eu vou pegar ela! Hum, isso é legal, hein! Vai, down! Explode aí! Eu sei de perto que eu tô com bagulho aqui! Olha a minha vida, como é que dá! Eu tô aqui no próximo sensorzinho de segurança, ó! Usei! Tem uma só chifra aqui! Nível 3! Tem bastante coisa aqui! Tem coisa, granada! Tem coisa, granada! Granada eu quero! Defenda a posição! Tem música lá, gente! É, o destino é aqui, ó, gente! Pra cá! Vamo, vamo, vamo! Chegaram! Cuidado o seu passo! Toque! Ei! Cuidado o seu... Cuidado! Cuidado! Bela! Ó, tem um... Tem um grandão escalando aqui, ó! Rapaz, tanque, 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 tanque! Diâmetro ele aqui de trás! Meu Deus! Nossa! Tudo isso? Curtiu? Caralho! Rest in peace! Embaixo da gente tem! Obrigado mais, Clemo! Isso aqui é muito legal, velho! O quê? Isso aqui é muito bizarro andando assim! Isso aqui é bizarro andando assim! Isso aqui é bizarro andando assim! Malgadinho, eu não consegui segurar! Rest in peace! Tu viu? Eu tava ouvindo isso também! Ah, demônio! Mano, como é bom segurar o pente e foda-se, velho! Gente! Pelo amor de Deus, ninguém atirou aqui! Meu Deus! Vocês me mataram! Nossa! Não! Tá ok, rapaz! Tá tem... Eu tenho mais uma coisa aqui! Guigo, quero você! Guigo, 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 Guigo! 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 Nice! Do seu lado você tá me chamando! Cara! Não, é porque eu tava te procurando pra... Pra... Alguém tá com munição aí, velho! Eu tô sem nada, mano! Ah, tem munição! Aqui tem munição! Tem só com a pistola ali, né? Caralho! Bateu o creeper! 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 Gente! Aqui! Me ajuda! Sai! Colgado na... Ah, não! 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 A gente tem que vazar, gente! Pra cá! Vem! Pra cá! Vem! Pra cá! Vocês dois aí! Eu sempre tô mandando minha própria Cleymon! Dev! Dev! Boquíssima bala! Agora é defender posição, moleque! Não tem nada de... Não tem nada de... Não, não, não! Acho melhor ir lá fora e recarregar a munição! Verdade! Aqui tem, aqui tem do outro lado! Pois é, então. Melhor ir aí. Isso! Só toma cuidado que os bichos vão vir pulando da cerca, tá? É. No caso tá atrás de você... Tem um tanque indo, tem um tanque indo. Cuidado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, não, eu caí. Eles estão do outro lado, Lucas. Vamos lá. Eu fui pegar a munição e me ferrei. A munição tem do outro lado também. Alguém chega aqui em mim, eu estou na munição. Ah, não. Eu estou com pouquíssima vida. Tem um boost, Lucas? Não. Vem, 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 vem. Vai dar tempo, meu. Calma, calma. Relaxa. Vai, vai, vai. Devantei, devantei. Cuidado. Vem, vem. O bicho está guardando o caixão em mim aqui, velho. Ah, o gado está andando na minha frente, desculpa. Ah, eu caí também. Não, não, foi o bicho, não foi. Caraca, estava cheio de zumbi ainda, velho. Ó, nessa parte aqui é ir e voltar, tá ligado? Tipo, tu vai para o lugar, chega aqui onde a gente está, e volta pelo mesmo lugar que a gente estava. No outro lado, no outro lado desse negócio que estão pulando aí, também tem munição. Os dois lados. Pô, velho, que azar, velho. Tava muito fácil isso daqui, velho. Vacilei muito rápido. Destino, destino. Vai, 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 vai. Eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Ah, vamos voltar. Foda-se, vamos celular, velho. Eu fiquei preso, velho. Vai dar ruim, gente. Tem gente subindo aí, vai encorralar vocês. Tanque! Não vai dar ruim, celular. Ele me pegou, eu fui na frente. Eu não tenho bala. Eu tenho, eu estou matando, estou matando. Não consigo matar. Hummm... Eu estou infectado, eu estou infectado. Morre, brother! Matei, matei. Vaza, vaza que eu morri infectado. Eu vou morrer também, gente. Eu salvo, 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 salvo. Eu vou morrer também, gente. Meu Deus. Ele é louco e ao mesmo tempo um anjo. Eu estou só com uma pistola, velho. Por isso que eu estou encorralado. Não, 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 não. Um, um, um. Boa. Peraí que eu estou usando o kit. Peraí que eu estou usando o kit. Peraí que eu estou usando o kit. Vou usar também. Vou usar também. Vou levar. Ah, isso me parece bom. Ah, isso me parece bom. Caralho. Veja, gente, se encurralou aqui. Sim. O lugar levou a lugar nenhum. Nossa. Não ia falar, vinte segundos já nasce. Gente, tem muita gente escalando, velho. Tem que cuidar lá embaixo, velho. Muita gente escalando. Tem que achar o próximo painel. A gente tem que puxar aqui, gente. Ui. Cara, eu estou com a pistola silenciada encurralada. Estou muito ferido. Pego. Achei o painel. Estou no modo... Economia de munição aqui. Tem que parar sem activate. Mas foi um lockdown aqui. Uma balinha para casa. Vou te salvar, Lucas. Vou te salvar. Foda-se. 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 Não, não. Foda-se. Nice. Caralho, corre. Cai, gente. Aqui na frente aqui. Meu Deus, tanque. Estou fodendo o tanque. Sai, bicho chato. Vai para o destino. Corre. Em mim tem um hunter, tá? Ele está me camperando esse desgraçado. Eu estou tentando chegar aí. Ele está do meu lado. Salve eu, irmão. Nossa, tem muito bicho atrás de você. Eu tenho zero bala. Zero tipo... Ai, tem uma arma para foda-se. Gente, eu deve estar trancado aqui com muito bicho, velho. Por que ele some meio que em câmera? Atrás de mim. Atrás de mim. Atrás de mim tem um cuspinho. Morre cuspinho do inferno. Mas cuida desse lado aqui, ó. Com o Leo aqui, ó. Vamos para o destino. Bora, 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 gente. Vamos. Lá tem munição, né? Ativo, ativo, ativo aqui. Gente, gente. Alguém? Alguém? Guigo atrás, atrás. Estou recarregando. Nossa, eu tirei no Leo. Foi mal, Leo. Ativei rápido. Tem quatro balas nas costas do Leo. Foi uma delícia. Aí, ó. Viu? Bora vazar. Tem um Screamer. A gente tem que fazer aqui rápido. Vamo! Valeu, Lucas. Oh, não esperava por isso. Desculpa, gente. Tô com a Sniper, pô. Acabou minha bala mesmo, na moral. Boa, boa, boa. A gente tá aqui, meu Deus, pelo amor de Deus. Ai, boa. Amor, tu vai, 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 avança, avança, avança. Vem que eu nem peguei. Tamo limpando a frente. Tem que ter munição, velho. Tem que ter munição, velho. Tem que ter munição, velho. Tem que ter munição. Tá. Puta, agora fudeu. Tô sem nenhuma munição, mano. Vem, 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 vem. E aonde? Avança, avança. Não para. Avança pra trás. Avança pra trás. Aqui tem alguma coisa. Kit médico, Lucas. Onde? Aqui também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Peraí, deixa eu curar, deixa eu curar. Ordinário. Vem cá. Puta, eu peguei o kit médico. Agora já era. Tá, tô segura. Eu curo o Guigo. Vem cá, Guigo. Tem alguma porta aí pra abrir? Tem kit médico ali atrás, Lucas. Ah, já pegaram não? Não, tá ali, ó. Ah, tá. Ok. Mano, só quero munição ou qualquer arma. Alguém viu alguma coisa? Não. Aqui na frente vai ter. Tá. É pro outro lado, tá? Só tô vindo pra cá pra um desencairinho de consciência. Aqui, ó. Tem uma vez aí? Basta ser Claymo. Não, só Claymo. Eu tenho a C4, eu tenho a C4. Ok. Essa é hora de pegar a munição pro Leo. Ah, tá. Aqui tem uma espingada. Vou usar ela, mano. Ah, tem munição, mano. Show. Gente, tem equipamento também. Gente, eu tô pegando as... Eu pego bastante pistola. Não sei se vocês estão percebendo. Pistola da shield, mas... É, porque a gente... Enda da defesa, então a esquerda. Senhor, proteja-nos. Pra trás. Gente, avança que tem muito bicho nascendo atrás. Sim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem que, tem que, tem que, tem que. Vem pra cá. Tô aqui. Tô correndo. Vem pra cá, o gadinho. Já desce, já desce. Ai, caceta. Eu sempre tomo dano da minha própria explosão. Tô aqui. Cuidado. Eu desci. Eu desci também. Desce daí, desce daí. Senão eu tô... Tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá. Tem um gostei. Pessoal agrupar aqui, velho. Pronto, peguei aqui o nele. Demi, vem cá. Cadê tu? Prepara, agora vai vir a Hordax. Prepara. Morteiro. Tá bom. Um monte de coisa. Tá, se deixar o morteiro aqui, eu vou deixar o morteiro do outro lado. Demi, capitulo. Vem cá. Não, vem. É, o gato. Caralho. Svetlana. Eu conheci uma menina chamada Svetlana. Quê? Caralho, vem cá, Demi. Sabe que é pior? É real. É real, conheci uma menina chamada Svetlana. Svetlana. Meu Deus. Eu conheci Svetlana. Svetlana, por sure. Eu ganhei esse Svetlana no dinheiro. Oh, kit mágico aqui. Kit mágico aqui, ó. Acude. Oh, mais coisa aqui, rapaziada. Tem cerca. Onde é que a galera vai vir, velho? É dos dois lados. É dos dois lados, velho. Tem um morteiro. Opa, tem uma touretta, meu. Eles vão mostrar de onde ele vem, eu acho. Adoro touretinha automática. Mostra aí. Tem um morteiro desse lado aqui? Não, né? Não. Até agora. Ô, gente, ó. Eu posso colocar touretta automática em todos os lugares possíveis nesse jogo. A questão é de onde é que o bicho vai vir. Eles vêm desse lado, da esquerda e da direita. Um do lado, outro do outro. Eu tenho uma amostra grátis. Eu tenho uma amostra grátis. Eu tenho uma amostra grátis aqui. É. A gente vai vir por aqui, ó. Eles vieram avisando. Meu Deus. Olha, pessoal. Ah, eles vêm do barco também. Eles vêm do barco também. Sim. Tô vendo. Mas não precisa deixar nada muito no barco, não. Nossa, errei oito balas do cara. Não me deu muito bem com a arma automática. Ah, esse lado aqui eu não cuido. Eu precisava tomar uma 3, cara. Ó, tem uma carga de arrombamento aqui, se alguém tiver C4. Carga de assalto, velho. Ah, C4 já foi, já. Tá, tem uma granadeira aqui. Será uma granadeira que ajuda? Deixa eu ver. Tá, velho. Eu não faço a menor ideia de onde enfiar essa burrita, velho. Eu vou colocar aqui, mano. Tá, gente. É o nosso lado. Tem uma arma 3 aqui, ó. Carga de assalto. Carga de assalto, eu tô já. Tem na frente onde eu tô. Eu não tenho nenhuma 3. Carga de assalto. Tá. Gente, é o seguinte. Nosso lado mais fraco é esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô. Esse aqui tem dois morteiros. Cada um cobrindo uma entrada e uma machine gun. Relaxa, relaxa. É isso. Aqui tem dois morteiros. Não, aqui tem dois morteiros também. Tá de boa. Tá, então fica cada um e um morteiro. Quando vier, tá? E aí dois eu tiro. Eu tenho um morteiro ali. Eu vou ficar perto dele, então. Tão vindo do outro lado. Eu vou no morteiro, ó. Eu dou muito dano no morteiro. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei nem onde é que tá vindo. Sobe aqui, Leo. Use isso aqui. O quê? Onde? O morteiro, o morteiro é aqui em cima. Bicho que costa me atrasar enchei, ô gado. Matei. Boa. Meu Deus. Eu tô vendo isso. Tank, 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 tank. Aqui atrás, ô Leo. Tô curando, tô curando. Eu não vi, mano. Porra, aí trolou esse tank, velho. Caralho, tô preso. Fudeu, fudeu, fudeu. Cara, eles estão no helicóptero. Recua, recua. Mas tem a Screamer. Certo. Não pode deixar os bichos pegar o helicóptero. Curando o helicóptero. Helicóptero, gente. O helicóptero, gente. Gente, muito bicho no helicóptero. Bravo. Hoje é um bom dia. Do outro lado. Eu tô cuspido, eu tô cuspido. Eu tenho que me curar. Acabou minha bala, velho Eu vou cair Não vai não Cura Eu estou ouvindo disparos Precisa de bala Não tem vida Olha, está vindo de trás Tem mais, não acabou É, daqui do barquinho É, sim, é pra caralho, é um ótimo dia Gente, eu estou tomando muita bala de vocês O negócio está bufando aqui nas minhas costas Acho que ele vai explodir, mano Sério? Deixa eu ver Está saindo fumaça dele Sério? Caralho, está mesmo Atrás Cuidado Tanque Medos, malato Delícia de joguinho Desgraçado, que gospe, mano Ele me ama, velho Não tinha bala aqui, velho Acabou? Não tem mais, não acabou, não Outro lado Não Estou indo para o morteiro Está o morteiro Desgraçado, os contêineros Hoje é um bom dia Reload Vai lá, Clemãozinha Faz a boa Meu Deus do céu, estou chegando em mim Está acabando minha bala Gospe, o bicho que gospe, atrás de vocês Bota aí Bota aí X Não para, o morteiro Não pare os morteiros Já foi, acabou O morteiro que está daqui Eu tenho, eu tenho Estrago aqui ainda Aqui tá de boa Acabou, acabou E outro tanque ali Tanque, tanque, tanque Traz o DM, DM tá atrás aqui Morto, morto Mano, eu tô miadaço Eu tô miadaço, véi Sério, é isso, DM também Tem mais uma onda Meu senhor amado, véi Eu preciso de cura É isso Acabou, acabou, acabou 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 Vou botar com esse monteiro aqui só do outro, tá Cara, a mosca é muito insano, cara A mosca é muito difícil, cara Essa é só a primeira fase, né Normalmente a última é a mais difícil Essa aqui, ó, já tá tranquilo, assim Essa aqui abriu uma quarta fase, né, Guilherme É, então, é o que eu tô falando Normalmente a última é a mais difícil Ben, você é uma inteligente Mas você está perdido Mas que é louco, é louco Tu vê aquele bando de bicho vindo correndo, mano Vitória Vale Parabéns, parabéns pro povo aí que ganhou Parabéns aí E lá vamos nós Nossa, todo mundo matou bem parecidinho Vamos jogar Tem eu, tem eu Eu fiz Opa, liberei mais coisa do meu fuzil de assalto O leonardo rotirose morreu Morri, como assim? Eu não possuo dinheiro suficiente Gente, eu preciso de mais dinheiro, gente Vamos jogar, dale Só pra comprar Caralho, eu também preciso de mais dinheiro Que ridículo esse jogo É isso Calma aí, peraí, deixa eu pensar um pouquinho Empréstimo aí Olha o cara, velho Podia ter, né? Mano, esse dia vinte e nove amanhã Libera pra galera botar a Air View, velho Isso é... Estamos na garagem de parqueiro, sob a Molde Estadual Já tomamos preju Quem? Bumashkov Você e seu time estão em um lugar Bumashkov Essa aqui a gente não vai passar A gente não vai passar Mano, já vai começar em horda De primeira a gente não passa Sabe o que é foda nessa fase? Porque a gente já começa enfrentando uma horda E ela é no início É por isso que é bom tá upado aqui pra ter as armas A gente não tem arma, tá ligado? Pra matar os bichos, velho Olha, eu tenho Ah, aqui a gente tem, no nível que a gente tá A gente vai ter umas armas Nossa, eu tirei em tipo Ah, pra trás Caralho, mano Meu Deus Para de ficar levantando a arma Costuma com a outra arma e daí volta pra cá É horrível Então, a cara que se melhorar ela não vai tremer nada, tá? Atrás, gente Ó o kit médico aqui, Lucas Meu Deus, eu sou um kit médico Eu tenho já um kit médico Se alguém quiser pegar ou esperar Na verdade, não sei É bom deixar, é bom deixar aí então É bom deixar, deixa aqui depois eu pegar Depois tu pegar Safado Eu não gosto Eu não gosto disso Alguém está aqui Cuidado pelo fogo Cuidado pelo fogo Caralho Não há sobrevivores aqui Deus abençoe suas almas Eu preciso ver Eu sou o padre Arrombei aqui Deus abençoe suas almas Eu sou o padre Arrombei aqui, ó Vem cá, gente Godfather, bless your soul Horda Ah não, ainda não Gente, tem que ajudar o pessoal Gente, meu Deus Cara, eles são... Gente, o que é isso? A gente pegou uma grade elétrica Vamos Ó o gato Eu tava me desenfiquitando Tu trouxe o bicho pra mim, velho Eu trouxe, ó Cheguei na porta e já tava dando merda Ah, eu falei que ia dar bosta, velho Olha o tanto, mano Olha o tanto Ah, velho, o foda é que eu não sei o que é aliado O que é que não é, velho Até tem um tanque aqui na porta, mano Olha isso Tendo explosão Não tô entendendo nada, velho Querei me recolher um pouco Morre, otário Caraca, meu cão não morre, irmão Deixa eu sair daqui Tá dando merda já Cara, já tô com um fiozinho de vida só Não, olha aí Tamo junto Se tiver vida aí, eu aceito Eu relo Eu relo Eu relo? Me rela, então vai Vamos lá pra rela, mano Eu rela em mim, vai Eu vou pegar o kit médico, meu Deus Não vai, não Pesta a porta, pô O que que tinha lá que vocês abriram? Coisa elétrica? Aham, eu vou colocar um aqui agora Se me deixarem Direita, direita 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 Ah, tu consegue limpar tudo Não tem ninguém aqui, quase Socorro, cuidado, não me atira Socorro, cuidado, não me atira Resto em paz Derogado, derogado, derogado Tô parado aqui Parado, 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 parado Cara, esse portão elétrico é muito bom É, o portão elétrico é roubado Carro explode, tá? Cuidado Ah, é Ah, bom saber É Tem um tanque atrás da gente Depois você pega o jeito do tanque É bem fácil, velho Atira no rosto dele, quebra a parada e... Ah, aperta o veneno, cara O veneno mata, ele dá muito dano É a coisa que mais dá dano no jogo Cara, eu acho que o tanque batendo no chão dá mais dano, eu acho É, mas é mais difícil o tanque aparecer Que botou Cara, tá puto com a serra ali, mano Caraca Tem que proteger ele Proteger Esse homem riu, o homem tá bravo Gente Tá vindo uma galera aqui, velho Ah, tão tudo parando na minha... eu sei que elétrica ali Tô com ele aqui, tô com ele aqui, tô cuidando, cara Tô com ele aqui, tô com ele aqui, tô cuidando, cara Atrás de alguém, atrás de alguém Atrás de alguém Alguém fecha o portão, rápido Fecha ali, fecha ali Aí encostaram no mal, né? É, foi bem fácil não ver, Dani Tirando a bagunça que era, tiro, bomba Kit médico, Lucas Peguei Ah, eu quase peguei Uh, quase Tá, ordinário, vem cá Eu Ordinário, é muito engraçado Ordinário, que merda é essa, velho? Caralho Ordinário Tá segurando ou desgraçado? Eu tô desculpa Lucas, deixa eu te explicar uma coisa Quando tu tá curando alguém, teu boneco põe a mão pra frente, tá? Eu sei, só que ah, velho, eu tô acostumado Ele se curou, velho, né? É o melhor médico da equipe Apareceu, velho, apareceu pra mim, ah, velho Eu vou pegar um kit médico relax Agora que eu vou matar os bichos Iniciar a batalha? Inicia a batalha, gente Sim, você acha que começou a treta? A gente nem enfrentou a Ordin Ai, ai Inicia a batalha Gente, eu tô iniciando a batalha Eu iniciei a batalha Ah, eu vou colocar, foda-se Isso é a amostra grátis Tá, Léo Father, protege a gente É isso aí Tá Com certeza Eu sou, eu sou... Rest in peace Sou o padre Schwerfer Sai daí, DM, sai daí É, bem de boa, bem de boa Não, porque vai vir bicho aqui do lado também Tá, tá Meu Deus, irmão, é muita onda, velho Fora de sambar, DM, caralho Tá tirando minhas costas, é babaca? Deixa bonito? Se tu ficar... Não samba, pelo amor de Deus Vira a mira pro lado, não anda pro lado Direito o tanque Ai, me pegou Ai, eu vou morrer, morri Tentei Você me protege, amorzinho Tô tentando, gente Pessoa pra caralho Quatro balas e um sonho Ai, filho da mãe, velho Tinha um carinha me seguindo, irmão Tá em pé, tá em pé, tá em pé, tá em pé, tá em pé Tá em pé, tá em pé, tá em pé Sempre tem um retardado Senhor, mantenha-me forte O que? Tenha-me forte Tão vontade de parar aqui e tomar um chupo, hein Precisa Um zumbi ainda Kit médico, Lucas Onde? Aqui dentro O brother morreu com uma colher na cabeça, velho Olha isso aqui Coitado, velho E se ele tiver nascido assim, cara? Damon, vem cá Cara, tem um bagulho aqui que se a gente não sair daqui, vai ficar nascendo esse bicho aqui É, vem cá, Damon Vai ficar nascendo esse bicho? Aquele ali, ó O hunter, aquele É só a gente tá aqui, ó Bora Sempre fica nascendo, ele fica bem aqui, ó Vamos saber Vamos saber Find a radio Vamos jogar uma sinuca? Ah, não dá Sinuquinha dos brothers O maluco morreu aqui, loucão, igual da outra, velho Vai cagar com essa sua bombinha aí, ó Tô com outro kit médico Posso escurar aqui Falei boa Pô, vou dar uma limpada aqui no lado de fora Alguém dá cobertura aí nas costas Tá bom que dá pra ficar em cima da mesa de sinuca, pô Esse é o segredo Mais ou menos que tem umas parada na cabeça Tem kit médico aqui Vambora, desce aí Bora Rapaziada, tá vindo o bicho ali, hein Tá vindo em cima Escada Desce, desce, desce Vambora Tem porque ficar perdendo também Muita gente aqui Muita gente Ai, pulou, 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 pulou O inimigo aqui embaixo, Lucas Eu já tô com um Eu vou pegar então Pega, pega, pega Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei, corre 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 com o tia, na casa da tia Aqui, aqui eles tão pulando aqui É mais fácil de matar Ai, o bicho aqui Cadê? Aqui Aparece o seu cimpo Não Acho que é hora Eu demorei pra ver, desculpa Alguém tem C4? Tem uma daqui Não Gente, eu tô isolado aqui já Se vocês puderem vindo logo Cuidado, cuidado, cuidado Aqui é perigosíssimo Aqui tá aparecendo um mapa downturn do MW3. Cara, não vale a pena usar nada aqui na rua, tá? Ó, tem uns kits aqui, tá? Achei a amostra viral. Vamos botar tudo aqui dentro, tá? Não tenho por que botar as coisas na rua, não. Tem um Screamer. Eu vejo uma arma. Tem que matar o Screamer, velho. Meu Deus do céu, tanque, 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 tanque. Caralho, ele foi no meio do jogo. Bota o Screamer. Pode usar coisas aqui dentro? Aqui dentro pode, mas use em lugares específicos. Tá. Eu vou só colocar umas, Screamer. Bota esse Screamer. Vou colocar algum mais aqui. Tem uma carabina aqui em cima upada, nível 3. Duas, na verdade. Não, o nome desse cara é Creeper. Entendi. Alguém? Carabina. Carabina nível 3 aqui em cima. De boa. Estou pegando aí. Cerca elétrica. Tem uma ali embaixo já. Já. Onde é que é pra defender aqui mesmo? Nesse meio aqui? Acho que é. Vou defender aqui. Então tá. Eu já plantei minha metrancazinha braba aqui. Achei o rádio. Achei o rádio. Não, não pega o rádio não. Era bom se preparar primeiro. Já tô com um. Pra que os caras dão tempo. Gente, aqui metralhadora estacionária. Metralhadora aqui pra tirar parado, pra tirar. Eu tô com uma cerca elétrica, é o único que eu deixo. Aqui na frente? Olha, só tem uma cerca elétrica só aqui que eu vi até agora. Deixem as portas fechadas, tá? Não abram as portas. Pelo amor de Deus. Eu vou fechar essa porta aqui agora. Pronto. Eu vou colocar uma C4 aqui. Fica aí. Sobe aqui, velho. Fica aqui. Pô gente, dá pra começar logo não? Porque senão minhas Claymore vai tudo pro saco. Porque fica vindo um ou outro, tá ligado? Pô, eu vou abrir uma porta aqui, peraí. Meu Deus, aqui dele é zumbi, velho. Achei que eram os parceiros. Opa, achei uma C4. Eu consigo abrir uma porta, peraí. Putz, mas já tá vindo inimigo, velho. Sim. Caralho, eu tô aqui dentro do muro, velho. Tem um, tem um, tem um tanque. Tem um tanque indo aí, é. Tem que achar a chave nos cadáveres, gente. Ai, velho, eu não consegui matar ele, cara. Me ajuda aqui, Leo. Alguém? Tô te ajudando, sai daí, sai daí, Leo. Leo, Leo, sai daí, sai daí. Eu tô te ajudando. Tô te ajudando. Boa. Peraí que loucura, cadê vocês, Leo? Não sei. Tamo aqui em cima. Não tem uma tragédia, Leo. Tô vasculhando aqui o corpo do cara. Desce pra ajudar. Tinha nada aqui. Não tem nada aqui. Esse crime é o problema, vou matar ele. Eu tenho o que vocês vão. Ele não tem nada. É, não tem nada no corpo desse maluco aqui. Tá, eu tô aqui, tem um aqui no corpo Não achei Próximo Aqui também não Esse cara, ele é de longe mesmo pro ferido Alguém vem comigo Ah, pago logo agora Puta, eu vou morrer aqui velho Puta, agora já era, meu Deus do céu Vou matar a Scamera Achei Pô Caceta velho Morre, morre, morre Ai, caramba Matei a Scamera, matei a Scamera Tô contigo lá, tô contigo Valeu, meu querido Preciso de munição Curar rapidão Lá em cima, lá em cima Tem que abrir a porta aqui Tem que abrir a porta aqui Ai, zumbi, zumbi, zumbi Ih, já era Tô indo lá Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tem munição aqui em cima Tão aqui Tão aqui Tão aqui Entreguei o rádio pra eles Isso vai levar alguns minutos Uh! Aqui em cima Ninguém tem vida aqui Tô preto e branco aqui Deixa eu falar pra vocês que nem começou Meu Deus do céu Eu vou lá iniciar a batalha Pera ai, preciso me curar Ninguém tem nada Vai vir de lá Eu vou arrumar aqui Talvez tenha vida aqui Pera ai Espera Não, não vou iniciar Não, não vou iniciar Se eu pular Se eu ativar eu curo daí Tem coisa pra defesa Tem kit de defensivo É kit de médico Tem Boa Não, não, não me cura Não me cura Traz, traz Pra curar o leão Gente, ta me tirando Calma Meu Deus gente, ta muito fudido aqui Ai eu caio Caraca Caraca O resto ai Tem que conhecer O mapa é triste né Pera ai que ta foda aqui ver Vem cá leão Cara, to andando por tudo que é lugar pra procurar Que time médico ai, não to achando Não tem A gente achou um aqui A gente achou um aqui Tá, eu vou manter minha Eu vou manter meu shield no Eu vou manter meu shield no DM Tá, ahn Posso iniciar duas bala Tem que iniciar Puta merda, só tenho duas bala Pera, pera, pera Pera ai, deixa eu colocar essa parada aqui Pega as munições Onde é que tem munição Não, vou pegar uma carabilha aqui A batalha ta iniciando sozinha Vem pra cá Senhor, proteja-nos Tô indo Tá indo Arrenca Onde é que tem munição Ah, achei, achei, achei É daqui que vem? Como assim? Ta parecendo pra minha munição abastecida Sendo que eu não tenho Ah tá, entendi Quase morri pra queda Tem que filmar Tem que filmar Gente Cuidei, cuidei Ah, mas essa daqui foi Essa onda foi Prepara pra próxima Não foi não, cara Não foi não, tá vindo uma galera dali Tá vindo bicho por trás Bicho por trás, especial Acabou a metralhadora Acabou a metralhadora Tem um tank Tem um tank Tem um tank Correndo por algum lugar Quê? Ai, ai Tank Matei Ai, atirei num dado Tão entrando, tão entrando Tão entrando A gente tem que voltar pra dentro Volta pra dentro Que gera? Eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto também mano, daqui a pouco eu morro Caiu Ok, calma Tô sempre conseguindo Down lane em todos esses zumbis aqui Tô lendo muito bicho Não vai dar não, Demi, corre Ah, não dá, véi Não dá, não dá, relax Não, é impossível Ah, Demi, vai, vai, vai Aproveita Eu tava com pouquíssima vida É, tipo Eu e tu não tive o que fazer Se eu tivesse um pouquinho mais de vida, cara Na hora que era pra correr Tinha pra todo mundo correr junto Léo, cuida aí Rápido Eu vou sair Tá difícil, né, cara Vem, 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 vem Tem um hunter aqui Só cuidado com o hunterzinho Ele tá bem encampelando do nosso lado Boa, vem, vem, vem Vai em mim primeiro Se não eu vou cair Eu vou cair Não, é tu, é eu, porra Ah, tá Eu tava dando errado Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tem que ajudar a Svetlana Tem que... Só a Svetlana Só vamo Só vamo Caralho Nice Playoff the game Caralho, nice Nossa, mano Nossa, mano Como é que você aguentou tanto tempo? Não sei, cara Não sei, eu só tirei Só tirei Pô, mãe É Não sei se vocês tão ligando, mas a munição acaba É sério? Tipo, vocês tão vendo que ele tá esvazendo aqui? Sério? Na verdade, tá acabando Eu achei que era infinito Não, do outro lado, mas do lado do ônibus lá na frente tem Ah, eu tô com um kit médico Gigo, vem cá É, então Eu ia falar Vem cá Tô parado, filho Gente, precisamos ir até a saída Que é? Não sei Não, tá certo, vai Vai junto, vai junto, vai junto Tempo tá abufado Tempo tá abufado Não caiu Só ajudar Livrei ele, livrei ele Vai, 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 vai Vai que eu protejo de ser arrombado Ele tá fudido Eu quero dar um, né? Tô Sai, mano Na punta Vai, 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 vai Corre, corre, corre Mano, ela está deslizando, velho Bora, vamo Tamo aqui Como é que vira? Ai, eu rato em mim Oh Oh Eu fiz no eterno Caralho Quase que falhei a mão E eu acho que eu ainda caí pra uma explosão ali, velho Mano do céu Que loucura, cara Vitória Ai, caramba Foi foda Essa foi tensa Porra Foi Ô, irado, velho, tá louco Dá até a situação boa Caralho, o Léo segurou muito sozinho Eu falei, Léo, eu vou lá ajudar eles Me vira Eu cobri ele pra ele pegar a munição Eu falei, Léo, só... só brilhe Caraca, atirar em qualquer coisa vermelha desse mapa e explode? Não Me desculpe, spoiler O Bunkadour deveria estar escondido dentro desse túnel Vamos lá Nós estamos vulneráveis aqui Não é verdade? Cu... Seja silêncio e eles não nos ouvirem Seja silêncio Gente, só com um silenciador agora, hein? Não somos só Só rei de sinistro 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 Eu também tenho miralazer Espero que vocês tenham um cão frio Eu tenho Algo que vocês tem Cês tem uma casinha igual a nossa Não, a minha é uma MP5 Vamos ver a quantidade de pessoas que trabalham aqui Pô, Léo, a gente tá roupando tudo juntinho. Tá colado, né? Mano, minha SMG é com dano penetrador. 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 Penetra a dor. Quem caiu aí, velho? Eu não sei, mas eu tomei uma bala de vocês que era a minha vida. Olha, não foi eu dessa vez, cara. Ficou praticamente nem de bala. Ah, cara, é muito difícil no lugar apertadinho não acertar os aliados, velho. Eu vou na faca, mano. É o jeito. Foi a minha vida. Olha como é que vocês me deixaram. Ficar pengo das pernas. Opa. Boa. Esse mapa é da hora, hein? Bem bolado. Não tô gostando. Nessas horas eu queria ser aquele retalhador, tá ligado? Aquela classe de cor pra cor. Hum, fala isso. Ô, C4. A única coisa boa que tem a classe de retalhador é que ele usa um taser. transportando químicos, enquanto o mundo se derrubou. Onde o mundo se derrubou. Reloadando aqui! Tem a escuridão em este lugar. O principal bumbadol deveria voltar aqui. Desenvolvido. Com o P. Com o P. Termina essas balas aí, mano. Eu vou porfei vocês. É preferível começar a luta o mais rápido possível. A casinha já tá mais interessante da minha cada. Sim, eu falei. É só upar, mano. A arma não vai terminar de nada. O último upgrade, cara, ela fica tão boa quanto a nível 5. Isso que se eu não pôo nível 5, né? Se eu não tá upando nível 5 Se eu não tá upando nível 5, eu não sim Ah, não, nível 3 Peguei a amostra, tá gente? Não atira nas minhas costas não Oh, Bull Grandão Bicho que gospe, mano Tá tomando bala pra caralho Tem um tanque atrás do gado Então vem, então vem Ele não vai Nossa, você não viu isso, cara? O cara deu uma barrigada no chão, velho Ele pulou Mano, ele pulou, com o braço aberto Que louco, velho Tem que defender ela Te vira, nego, velho Tô no metralhador aqui, gente, mas Eu também Mano, eu odeio quando eu uso a última claim Ou seja lá o que for assim Pra ir pegar um pacote Alguém vem e pega o pacote Meu pacote é mais importante, desculpa Acontece nas melhores famílias Não, eu digo tipo Você vai lá, usa a parada, vai buscar Pum, sumiu Sumiu Porque eu pensei a mesma coisa Tá rápido Por enquanto tá tudo tranquilo É, tá chovendo o zumbi, mano, tá tranquilo Caralho, Svetlana Svetlana, mulher, fica viva Se protegendo Svetlana, minha vida Ui, nossa Tudo correio Tudo correio Tudo correio Tudo correio Ah, oi, 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 oi. Eita, 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 eita. Me salve, me salve. Ah, meu Deus. Morre, irmão. Meu Deus do céu, ele não quer morrer. Obrigado. Obrigado, mano. Muito obrigado. Mano, ele demorou muito pra morrer, velho. Pega em munição. Pega em munição. Ah, foi, foi, foi. Vamos, vamos. Vamos pegar munição. Deixa eu passar. Eu corro lá, pego a munição pra voltar atirando e gastar ela. Vamos, gente. Fite médio. Tem um bicho que vem lá, gente. Um cuspinho, um zé cuspinho. Ele cuspiu, isso aí que foi o mais incrível. O que que acontece quando ele só cai de joelho e ficou marquinha em cima dele? Ele ainda não morreu. Ah, ele não morreu. Ele tá pra ser finalizado. Não, sim, mas daí o que que acontece se a gente não matar? Ah, ele só levanta e recupera a vida e gospe de novo. Que otário. Ele é o mais otário de todos. Eu achei que era algo mais legal, tá ligado? Tipo, ah, se você não matar ele nesse meio tempo, ele vai explodir e matar todo mundo igual o Boomer. Sei lá, marcar todo mundo e infectar geral. Nossa, ah, acabou o jogo, né? Imagina. Quer mais nada? É, ia ser bem mais legal. Quer mais nada? Mas não, ele cai, fica lá marquinha, parece que é o maior importante, mas não, não. É só tirar mais um pouco, meu. O louco é que esse jogo, ele é até equilibrado se tu seguir a sugestão deles de level. Não, não, não. Sim, agora não é impossível agora. O normal já tá bem, ou o difícil já tá bem mais tranquilo, né? Tem que ver o nível agora que ele recomenda pra subir de novo. Ah, trinca. E o último, será o que? É, o último é todo mundo com prestígio. Tem que dar prestígio. Tem que dar prestígio. O prestígio dá alguma coisa? Dá, você pode selecionar as passivas. Você ganha um prestígio dá uma passiva, outro prestígio dá outra passiva. E outro prestígio dá outro passiva. Ou seja, tem que comprar a classe 3 vezes no 30 pra poder pegar as 3 passivas opcionais. Entendi. Calma ou você queira, calma. Arruma no seu cu, se arruma. Quando chegar no nível 30 vai... Caralho, tô tomando bala da metralhadora. Tô chegando nela. Ah, tirar na metralhadora não adianta nem nada. Mano, essa metralhadora me fuzilou muito, velho. Mas realmente, cara, o jogo é até que bem equilibrado. Desde que a gente chegou no nível 15, seguiu certinho. Tô bem tranquilo até. Deixa eu abrir isso aqui. A gente tá, desde que a gente parou pra migelar lá... Vem cá. A gente tá literalmente sem morrer. Passou da 1, a 2 e a 3 direto. Depende de Moscou ou não? Não, só na primeira fase. Tem uma carga de arrombamento aqui. Uma C4 aqui. Já tá arrombando. Tem uma C4 aqui. Alguém quer? Aqui eu já tenho uma. Já pego. Tá aqui no canto? Tá lá no cantinho direito. Eu vou usar o Team Magic Ninja aí. Gente, vamos percorrer o bunker. Já precisaram do que a gente tem que fazer aqui. Pode no canto direito, né? Tinha um bradezão gritando aqui. Aqui, ó. Vem cá. Entra aqui. Esquerda. Não, não. Aqui. Aqui, ó. Sai, filho da Kinga! Ele foi dançando contigo. Filho da puta, velho. Caralho, o bicho grudou nas minhas costas. Idiota. Eu vou sacrificar pra arrombar, não. Aqui não ainda. A gente tem que achar. Feliz. Ah, achei a amostra viral. Eu e tu com ela. Legal. Autos XP. Kit médico. Kit médico, é. Tá todo junto, Kit médico? Eu curar o Leon, curar o Leon. Eu não tô com o Kit médico. Me cura. Ele não tá me curando, não. Eu tô. Atrás da gente. Ajuda, Guigo. É um prazer. Tem que esperar o elevador. Caralho, tô infectado. Sim, sim. O bicho tava aqui. Caralho, tô infectado. Sim, sim. O bicho tava aqui. E pra cá. Caralho. Caralho. Tá nessa. De rolê nos bichos. Voltei. Agora o DM que fez isso aí lá, mano. Sim. Caralho. Ó o outro passou ali na frente. Tomou uma vala minha. Bora. Ah, mano. Para. Eu bati no bicho, velho. Com a minha vida agora. Gente, vai dar bem ruim pra mim aqui. Volta. 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 Boa. Nossa, o Guigo tá quase morto. Ai. Morto. Você já ajuda a gente. Acabou a minha bala, velho. Volta. Calma, calma, calma. É, eu pego os pílios, tá? Nossa, vai dar muita merda. Tentando? Se alguém me salvar, eu morro. Consegui. Pô, cara. Parem de me bater, seus filhos da puta. Eu vou cair, mas vou cair atirando. Se alguém me salvar, God. É, eu morri por fogo. Sério? Aham. E eu ainda me infectei, tá? Não, na verdade eu acho que morri infectado. Oh, já vivi. Pico, eu já vivi. Ok, a gente chegou no checkpoint, eu acho. Nossa, eu atirei logado. Não, foi o Sentry Gun. Caraca, eu não tinha visto Sentry Gun, cara. Eu nasci apanhando. O louco é que eu fui fugir da Sentry Gun e tinha um boneco. Nossa, eu atirei mais um, velho. Eu tô guspindo. Levanta, 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 levanta. Eu transformei. Eu transformei. Peraí que a Sentry Gun tá tirando em mim. Calma. Pô, cuidado que a Sentry Gun pode me deixar morrer. Tudo vai depender aqui. Vou tentar levantar os caras lá. Vai lá. Peraí, só tem que enfeitar que eu tô morrendo. Tem um guspidor. Deixar essa parada aqui. Caralho, o intransador também... Ah, eu caí também. Pouquíssima vida. Eu vou ter que me rilar, eu vou ter que me rilar. Pô, mas essa Sentry Gun aí tá foda também essa posição dela. Mas entra ali na... entra no... Na esquerda, né? É. Boa. E ainda tem um Hunter lá no final. Os outros. Sério? É. Fica ligado. Dá pra subir aí? Dá, mas calma. Morri. Um morreu. Eu tô quase. Mentira, eu tenho metade da vida ainda. Eu spaco o Moco. Sete segundos pra eu renascer. Ah, ruim. Ah, tava de vez em... Sete segundos. Sete segundos. Três. Dois. Um. Renasci, pô! Que salva o gado! Tem a Sentry Gun lá na frente. Se eu entrar aí eu morro. É, não vai dar, né? Tu consegue, eu acho. Calma. É só ficar de boa. Calma. É só ficar de boa esperando vocês renascer. Que bom que a Sentry Gun tá matando um zumbiizada também. Mata o infecto todo, desgraçada! Eu vejo a Infector! A Infector vai me matar ainda, velho. Pode tomar no tubo. Ah, que idiota esse... Caralho, essa Sentry Gun foi foda, velho. Quanto tempo eu vou nascer ou eu tô vivo ainda? Eu tô vivo ainda, né? Eu tô vivo ainda, né? Eu tô vivo ainda, né? Quatro, na real. Dois. Um. Kiuhu! Oi, nasceu. Não, não! Cuidado! Fica aí, fica aí, fica aí. Cara, eu fiz a mesma coisa que o Leo, velho. Eu acabei de morrer, gente. Eu fiz a... É exato a mesma coisa que o Leo, velho. Eu nasci, meti a cara na frente ali e tomei uma porrada de bala. Tá, vamos dar um 10 aí. Vamos dar um 10 aí, ô gado. Tu, 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 tu. Nada junto. Vou nascer em três. Dois. Quem que foi? Guigo, precisa te molar, ó. Calma, eu tô indo desativar o bagulho, velho. Só que tem um rato aí. Vagabunda, te peguei. Boa. Tá pronto. Ah, eu perdi a minha... Ah, velho. Quando tu morre, tu perde a parada, velho. Aham. Tassei quatro, que merda. Ó, que te médico, Lucas. Ah, o Lucas tá morto. Vou pegar. Se... 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 Peguei esse fusível de assalto aqui pelo menos eu. Calma. Será que ah... Alguém pegou. Eu tava com o negócio. Alguém será que... Será que tá lá de novo? Dá pra voltar? Dá. Será que fica no copo? Aqui eu fui desarrumado. Acho que não fica no copo, né? Será que voltou? Não, não. Eu digo, será que voltou pro lugar que ele tava... Não, perdi. Morreu, perdeu. Triste, né? Foda. Vambora. Rodança. Meu Deus. Mano, que sentry gun roubada, velho. Ela derrubou quatro. Cara, ela fudeu a gameplay inteira, sozinha. Ah, C4 eu tenho. Vem cá, volta aqui. Cara, ela quebrou o time inteiro, velho. Ó, tem um revolverzão aqui. Pega. Nossa, o solo, o bagulho quebrou todo mundo. Tá abrindo aqui. Rapaziada vindo, rapaziada vindo. Vida, vida, vida. Peguei. Atrás. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Quase morri. Cuidado, cuidado, cuidado. Não vai, não vai. Cadê? Uh, estou sendo curado, motherflowers. Subindo. Acabou a bala, que maravilha. Ai, cara. É muito foda o lugar apertado, velho. Você está tirando os caras do nada, surge uma cabeça de um aliado na frente. Eu estou sem bala, sem bala mesmo, velho. Tem que vazar aqui, mano. Vai da frente. Vaza, vaza, mete o pé, mete o pé, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, não dá pra ficar aí. Tá vindo muito bicho, porque esse marçã retardado está gritando. Vou cair lá na frente. Estava sem bala. Estou ok, estou ok. Cuidado, Hunter, 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 Hunter. Ah, caiu os dois, velho. Que brisão, não tinha que ter parado. Não, não para de salvar, não para de salvar. Vai, vou, 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 corre, 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 corre. Corre que tem muito jimbi. Pode ir, pode ir embora. Vai, Demi, vai que eu vou, eu vou... Puta que parado, o Prêmio me matou, velho. Sério? Caralho, Demi. Demi, voa, salva a equipe. Só vai, só voa. Vai embora, vai embora. É isso? Isso, foda-se, só vai. Só vai, só vai, só vai. Se tu conseguir fugir, todo mundo nasce, entendeu? Fica aí. Olha pra trás, mata os bichos que estão vindo. Mata a fuga. Tá, de boa, tá de boa, tá de boa. Relaxa. Tá, agora tem que esperar a gente morrer. Tanque, cuidado, cuidado. Pega explosão, pega explosão. Morremos. Não, tá de boa, tá de boa. Calma, calma, calma. Eu digo, morremos mesmo aqui, viramos zumbi. Não, não, não. Eu tirei tudo, o bicho não... Ah, velho. Ah, velho. F, 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 F. Não, não, não. Os bichos, foca os bichos. Morri. Tomei de morrer. Tem que achar o terminal. Não, corre, 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 corre. Aff, velho. Ai, que ódio, mano. Cara, como é que eu tô aqui? Tanta GL e o bicho tava onde? Numa parede qualquer, velho? Ele tava na direita. Pois é, mano. Que idiota, velho. Cara, aquela sentry gun, velho, tiltou o time inteiro. Uhum. A sentry gun. Opa, deu a gameplay, cara. Cara, joguei muito mal. Ai, que ódio. Todo mundo muito de boa, velho. Do nada, sentry gun. Cara, que tanque idiota, velho. Eu taquei todos os tiros, tipo, foda-se. Ele vai morrer, com certeza. O lugar desse tamanho... Que raiva, mano. Foi mal o time? Joguei mal. O outro, mano. O outro já tá lá na puta que o pariu já. Ô, caralho. Vai dar um ruim. Nossa. Vai dar um ruim. Só ativar o terminal. Ninguém vai ativar o terminal. É só ativar o terminal. Ninguém vai ativar o terminal. Pessoal moscando. Ó, ó, os bichos, os bichos. Ô, mano, ó. Eles iam morrer do gás. Ó, os bichos cheirando, ó. Cheirando a cocaína. Eu iam morrer do gás. Oi, oi, oi. Caralho, ficou doidão mesmo. Toma, toma. Ó. Eles morrem dando um pulinho pra trás, hein. No estilo. O gás, reprograma o sistema nervoso dos caras, velho. Aí, o... O Léo tá lendo a história, cara. Eu não confio. Como assim? Tô lendo a história, mano? Ele só falou. Ele só falou. Ele só falou. Ai, velho. Ele tá lento, né? Foi muito comentário de Eagle agora. Lembrei muito do Eagle. O Lucas, às vezes, né? É que o Viana não tá aqui. Tem alguém que tem que fazer do Viana. Tem que fazer papel, né, mano? Tem uma sniper explosiva. Tem uma torreta... Gente, tem uma torreta aqui, ó. Alguém vem pegar aqui, pelo amor de Deus. Torreta automática. Ah, ele tem arma. Deixa eu falar uma coisa também. Ah, tem uma arma aqui, mano. Tá, aqui que vai vir todas as hordas, então, né? Porque tem uma quantidade de coisa... É, vem de tudo. Vem tudo de tudo. E ele vai dar uma sequência. Vai falar, tipo, aperta... Ou, tipo, tubo E. Aí, tipo, tem esse tubo E aqui, ó. Aí, você vai vir aqui nesse painel aqui e... Coisa. Vai ser uma beleza. Não, eu não sei onde deixar a minha... Escolhe logo e starta o negócio, porque vai ser louco. Então, tá bom. Vou colocar aqui. Tenha seus olhos abertos, meu irmão. O bom é que você que vai se tranquilo, que vai pra circular, né? Se bem que mais ou menos. É, vamo lá. Vai que as ondas. Vai ser fácil. Ó. Tem que ser na hora de ir certo. Meu Deus do céu! É, que coisa é. Ele é tipo o que eu falei, ué. Parece que ele voa. Trouxe, é. Eu comecei a ele explodindo, já. Relaxa, fu. Mas eles estão caindo lá embaixo. Eles são retardados. C1, C1, C, 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 C. O que que é o C, meu Deus? Olha, olha, nos coisas. Tô perto do H, do E. C1 no meio, central, central, C1 no central. Você apertou? Não. Apertei agora. Apertei. Eu acabei. Pô, os garotos estão tudo caindo no chão, velho. Onde é que tu, tu vê qual que é pra apertar o... Mano, todos os bichos estão caindo no outro, velho. Vai falar, vai falar, espera eu não falar. Ah, tá. Os bichos estão caindo tudo pra fora, pô. Estão tudo morrendo. Não, eles estão caindo pra fora. É porque é a hora que... A2. A2, K2, K2. Não, eu tenho noção de onde é que fica o K. K1. Deve ser ali do lado, mano. Do outro lado ali, aqui é K1. Vai ser esse cine. Não, por que que eu peguei isso? K, 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 K. K1, K2? K2. Ficou no K2. Aperte. Pusei. Boa. Onde é que tá a munição, velho? Não, eu não sei se tem, na real. Cara, não é... É impossível não ter munição aqui, velho. Aqui, ó. Tá aqui. Mano! Ah! Salva, salva, salva. Boa. Gente, eu vou falar pra vocês que eu não faço ideia da minha carro na preta. C, A, B. É o C2. C1. C2? C1. Eu sei onde é que tá. C2, C2, C2. Oi? Não, aqui é o K1. Não, aqui é o K1, K2. Eu não sei o C2 aqui. C2, aperta. Pô, não tô ajudando muito de me matar, mas tô... Tô tentando dar certo com o agulho. A bala tá aqui. Acabou minha bala, velho. Achei. Eu não tenho a bala. Tô achando que veio alguma pegadinha, cara. Porque tá muito fácil isso aqui. Não, era pra tá bem mais difícil. Eu acho que eles bugaram, na real. Eu tô pensando que os bichos que os zumbis bugaram, velho. Eles bugaram. Era pra tá lotado dos zumbis aqui. Pois é, porque eles tão meio que, tipo, pulando fora. Ah. Terminal, ah. Ok. Tipo, era pra eles estarem caindo e tá enchendo os zumbis. Que era, tipo, tá tudo pra isso aqui e pra gente tá tentando lutar, entendeu? Pois é. É, se eu precisei tudo também pra lutar, eu acho que a gente morria. Não, não é tudo isso aqui pra lutar, não. Alguns eles pulam pra fora mesmo de burro, mas tá caindo muito pouco o bicho aqui. Será que é porque a gente tá acertando o comando? Não. Imagino que se a gente quebrasse a cabeça nisso aqui, tá ligado? E caísse todos eles em cima. Sei lá, foi muito fácil. Ou eles nerfaram a fase pra quatro mais difíceis. That's a burst of charge. Pode ser. Você põe um agente nervo em Moscou. Obrigado a você, em seis meses, vai ser seguro de levar a nossa cidade de volta. Olha, é muito caro, tipo, acabou. Mas que apocalipse zumbi que tem antídoto. Aí é que tá, se pá, os russos fizeram o vírus. É vodka. É vodka. Já pensou? Vodtwist? Por isso que eles dão um pulo pra trás. Já pensou, pô, twist? É, seria mais fácil. Ah, o Leo foi o que mais matou zumbi, velho. Olha o louco, que isso. Cara, eu praticamente não matei zumbi, velho. Eu só coloquei clemo e afeitei os botão. Caramba. Leozinho, God. Play, please. Caralho, após cinco dias aguardando resgate no bunker, sobrevêm e concluem que foram abandonados. Eles vão até o sistema de túnel e eles plenamente conscientes de que podem escapar da morte por inanição, por pouco. Caralho, os caras esperaram cinco dias aí. Caralho, tudo parece o mesmo. Nós estamos perdidos. Nós estamos quase como túneles. Confira em mim. Confira em mim. Oh, louco. A gente ficou mó tempão aqui embaixo, velho. Vamos embora agora. Tá na hora. Vamos cheirar um pó rosa. Olha o pó rosa, Leo. Cheirar um pó rosa? Olha o zumbizão vomitando, velho. Olha o que falta agora. Os bichos estão todos zarpados, louco. Deve ter o turno da ventilação. O que? O que? O que? O louco, olha a coquinha aqui. Olha o louco. Mas os bichos estão loucos. É uma Sentry Guns meio pistola aqui com a vida. Gente, me ajuda um pouquinho. Caralho. Cuidado com a Sentry, velho. Oi, o tanque, 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 tanque. Tchak, 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 tchak. Meu Deus. Não consigo chegar nele. Mufei ele. Caralho, mano. Me taro aí, hein. Nem levei dano bem. Ela tava com o Sint. Ai. Te judei na hora. Nossa senhora, eu olhei pra isso. Isso me olhou e eu morri. Eu tô com uma Sentry Guns aqui, tá? Deita de novo, desgraça. Deita de novo, desgraça. Os bichos estão apontando pra gente, velho. Ali está. Tem que correr. Virou rica. Ah, caralho, você trinca, filha da puta. Eu pego ela. Nossa, eu tô tomando muita base. Eu pego ela. Eu pego ela. Peguei. Acorda com a Svetlana, nós vamos ter certeza de que a gente... Uuuui! Svetlana. O pronúncio do nome dela é Svetlana. Svazvetlana. Svetlana. Ô, gente, alguém tem que ser quatro aí. Tem minha ideia. Cara, meu pente tem cinquenta balas, velho. Esse barulho foi muito legal. Ai! Ô, homem da boa! Caralho! Caralho! Meu Deus do céu! Tô muito frio, velho. Ai, caralho! Nossa, vamos ter que ficar aqui agora. Eu matei o cara, ele se jogou no meio de vocês. Caralho, mano. O maluco comeu feijão, velho. Tô chegando nada. Cara, o Lucas tá muito longe. O que que tu tá fazendo aí, Lucas? Tô esperando aqui. Tá fugindo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente. Eu tô longe. Tá só tu e o Léo aí, ó. Caralho, onde vocês estão, gente? Meu Deus do céu, o bicho comigo, pô. É que a gente... Eu vim ajudar o DM a matar um bicho e ficamos presos aqui, porque... Um retardado do... Ai, caralho. Dá a bala, não. A gente não aceitou tudo. Alright, we got a ball. Agora. E eu não. Me comeu na bala. Na bala. Nossa, eu tomo outra. Ela tomou toda, eu... Depois tomou a minha. Cadê? Oh, gostoso. Valeu. Que isso, que absurdo. Tô louco, que isso, nível? Interessante. Deixa eu ver como é que fica na minha mão essa belezinha aqui. Ah, é igual a minha, porra. Ah, tá bem easy isso daqui, velho. Mapinha novo. Molinho, molinho. Até agora. Até agora? O mapa não começou, pô. Vai ser izão, vai ser izão. Stay quiet. Vocês vão ver, vai ser o mais tranquilo que a gente passou até agora. I'm sorry I doubted you, Oksana. Oksana. Confião? Não sei por que, mas dá pra plantar minha sentry gun aqui. Eu não tô gostando. Já plantem, já então. Father, protect us. Sai na frente! Eu não. Sai daí! Vou colocar a minha... Nossa, coloca a sentry gun lá. Tem muito bicho. Puta que pariu. Alguém pega essa aqui, assume. Corre! Atrás, 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 atrás. Alguém fica na frente, meu Deus. Eu tô aqui, eu tô aqui. Atrás é pouquinho, atrás é pouquinho, atrás é pouquinho. Ah, sentry gun não vira pra trás, é só pra frente. Não devia ter gastado aqui. Atrás é pouquinho, eu dou conta. Pô, para de zigue-zague aí na frente, senão vai tomar muita bala. Pô, eu tô abaixadinho. Vou deixar duas... Vou deixar uma Claymo ali atrás, que nem eu vou saber se vier atrás. Aí, safe. Acabou? Acabou? Acabou a bala. Acabou. Ah, esperava mais. Tá ligado? Falei que ia ser o mapa fácil, pô. É, vamos com calma. Ai, cara! Ai, irmão, tá... Ai, não, não! Mano, não inventa de ficar a faca com o tanque, velho. É, deu certo. Eu atiro muito mais em vocês do que no... Você é louco, né? É, assim que ele põe na faca, eu parei de atirar, tá ligado? Sim, eu tomei, parei isso. Eu não, continuei. Dei bala. Quem quer ficar na frente vai tomar bala junto com o Fich. Pois é. Onde você está indo? Pô, vem cá, gente, tem um bagulho aqui. Já tem, já tem um... Não tem nada aqui, na real. Eu só vim de trouxa aqui, mas tem muito bicho vindo em mim, pelo amor de Deus. Atrás, atrás. Atrás, Lúcia. Ah, em todos os cantos, mano. Meu Deus, o cara é de... Em todos os cantos, não tem muito o que fazer. Fumbi-bomba imbecil. Ah, tem um coisa ali, ó. Kit médico. Lucas, kit médico aqui. Onde, onde, onde? Ali atrás ali, né? Onde eu tô? Viu esse carinha do gas? Ué. Porra, é isso? Tá vendo alguma coisinha no chão aqui? É o teu pé. Tá que tem que ir? Ah, tá. É, tem que ir, é porque eu matei o cara da fumacinha. Eu vou cuidar aqui atrás. Bora, bora, bora. Vamos. Entra, entra, entra. Tá vindo muito bicho atrás. Vem, vem, entra, entra aqui. Vem aqui. Ninguém olha pra trás, ninguém olha pra trás. Vem. Vem. Vem, Lucas. Vem, vem, vem. Vem, vem, que eu te dou co... Vem, 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 vem. Bora, bora. Vem, vambora, vambora, vambora. Não tem vindo em mim, vambora. Ih, não é pra cá, não. Passei. Caralho, eu não sei cobrindo uma rota. Que louco. Oitra, não. É, pra onde é que sai aqui? Ah, a porta abriu. Uh, tá me lembrando left of a deads aqui. Arma aqui, arma aqui, arma aqui. Ai, 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 ai. Ah, eu já tô com um, eu preciso do Demi. Demi, vem cá. Rápido. Eu não sei cadê você, meu amigo. Mano, vai vir muito bicho aqui. Vem logo, Demi, rápido. Tô indo. Eu não sei cadê tu. Prepara. Olha outro kit médico aqui. Prepara, que agora... Deixa aqui pro Lucas usar. Eu devia ter deixado aquela sentrigada que eu tava aqui, velho. Sim. É verdade. Preciso do Leo, cadê o Leo? Tô aqui. Tem, 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 tem. Ai, finalmente, Claymore. Cobre. Curado. Obrigado, Du. Onde que tem o próximo, Geek? Kit médico? Tem um fuzil de precisão aqui. Ai, na munição. Onde que tem a munição? Eu não sei. Ah, tá, achei. Onde que tem a munição, que eu não sei? Ok. Tanque? Tanque? Caralho, isso vai dar ruim aqui, hein? Não sei cadê o tanque, eu só vi o espaço. Caralho, olha a minha vida. Ai, eu atirei em alguém. Caralho. Eu teresso. Eu te curo. Precisa reabastecir o negócio. Ai, eu boota em mim, eu boota em mim, eu boota em mim. Ai, me pegou. Tentando ir. Ele já me deitou, já, está calmo. Deitou nada. Shieldzão, brabo. Nice. Pô. Pra mim, vem munição aí, aceita. Tá aqui, ó. Munição aqui. Aqui é a munição. Tá aqui, ó. Por que eu não vi isso aqui, hein, cara? Contra a sala com luz vermelha, gente. Bombinha. Meu Deus do céu. Nas costas do Lucas. A ideia é ficar aqui mesmo? Não, a gente tem que achar uma sala vermelha. Contra a sala com luz vermelha. Tem que sair andando por aí e rezar a Deus. Então, subir, deve ser lá em cima. Bora. Isso é isso. Vamos agora. Onde está? Pelo alto, na direita da plataforma. Na sala principal, há dois setores de mudanças. Uma em cada lado da sala. Eles direitam a direita da plataforma da plataforma. Ativate a mudança que corresponde à localização da zona. A área de serviço, você acabou de encontrar. Minha na terra. Ai, fodeu, filha da puta. Ajuda ele. Tô chegando. Nossa, certo aí. Obrigado. Cuidado. Ah, peraí. Pra onde é que a gente pode ir? Opa. Ah, tem que escolher entre lá e cá. Meu Deus do céu, muito bicho. Caceta, sai bicho. Eu não sei qual que é, velho. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que médico aqui, Lucas? Já tô indo. Tanque. Puta, levei. Agora ele me derrubou. Nossa. Não, não, tá achudado. Tá, eu apertei. Lucas, cura, cura, cura aqui. Tá aí. Ah, onde tá, velho? Aí? Tá. Aqui, ó. Alguém entendeu o objetivo? Tem que ficar acionando aqui. É, eu acionei, velho. Tem que ir na sala agora. Uma sala, acho que verde abriu. É, cada sala tem um... Eu acho que a verde abriu. É lá em cima, se pá. A verde é na parte de... Acabindo um lendo. É, são todos em cima, acho. Fica dois em cima e um aqui embaixo, velho. Ó, tem um aí, ó. Ó, tem muitos vim vindo. Tem um destino. Vai no destino aí. Tô pulo, tô pulo. A sala de serviço primeiro. Tem que ativar alguma coisa aqui dentro? Ah, tem que escolher aqui. Olha, 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 olha aqui. Qual que é pra ativar? Qual é a cor? Não sei. Ah, é aqui. É o intervalo, é R2. Tá vermelho. Apertou? Agora sai. Eu acabei perdendo a explicação, não entendi, velho. Vem cá, Demi. Nossa, o Leo tá mais fodido. Ah, vem Demi, vem cá, você tá mais aqui. Não é só. Calma, Leo, na direita aqui, ó. Tô vindo o bicho daqui. Ó, tem um tank ali, tá vendo? Nossa. Tô vendo. Tá vendo. Não, caiu. Não faz isso, velho. Não passa na frente. Tá, ahn, e aí? Próximo. Luz verde agora. Entra na sala de serviço. Deve ter um botão. Aperte. Tá, tá indo lá. Tá, pera. Luz verde, R1, né? Achei. Apertei. Ah, tá. É você. Socorro! Meu Deus. Tô indo. Não acredito, velho. Nossa, tu tá lá no fundinho. Vai da frente. Conseguem? Ah, o cara do gás ainda, velho. Tô subindo. Não, cuidado. Tô subindo também. Tu tá atancando. Cadê o segundo seu? Acionei. Que? Tô tava muito louco. Tomei. Tomei. Calma, Adão. Tô tentando cobrir. Tá de boa. Eu toquei a granada pra trás. Eu acho que isso é tudo. Calma. Só toquei uma granada no meu pé e foda-se. Tá aí agora. O que que tem que fazer? Agora a sala com a luz vermelha. Tá, achei. Onde é isso? Eu interrompito. 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 Interrompito correspondente. Tá, é... Gente, 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 dá uma mãozinha. Um R2? Eu acho que é R2. É, R2. Ah, não é o R2. O R2 já foi, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O que que tem na sala vermelha que eu não subi aí? Tem nada aqui na sala vermelha. Ah, mano, foda-se, eu apertei o R1. Vamos na sala... Pronto, pronto, foi. Era isso. Tô caído, tá? Ah, não. Nossa. Meti bala pra caramba nele, o bicho não morreu, velho. Tanto que eu jurava que ele tinha morrido, só que o que ele fez só é a... Cobre, bicho. Cobre, bicho. A sala de controle... L2, L2. Tá, vou lá. Vem lá. A maior bala, precisa de bala. Cara, a gente tá ficando sem munição. Sim, eu tô. Real sem munição. L2 apertado, amarelo. Tá, apertou. Ligado. Meu Deus. Porra. Eu tô tudo cinza, acho que é a próxima vez que eu quero um monstro, pá. E agora, qual o objetivo? Tem que esperar. Eu tô tenso, velho. Ah, o objetivo lá em cima. Vambora, sobe. Porra, tô pra trás, tô pra trás. Meu Deus. Calma, calma, calma. Tô pensando em mim, com o bicho lá. Ah, que? Luz verde, agora. Tá, aperteu o botão. Que? Agora, repitam o processo. Encontrem a sala. Tem um botão, alguma coisa. Pô, gente, tô caído. Tá, resano, calma. Tá, tem que achar uma sala que tá piscando. Não sei. Não, não é que tá piscando. É que tem alguma luz, sei lá, que tem que apertar tudo. Sala com luz vermelha. Isso. De novo? Sim. Eu tava dentro dela. Ah, não, agora mudou. Mudou. Cacela em baixo agora. Não é essa daqui. Não é. Deve que tá do outro lado. Vem comigo, Léo. Tô indo. Tô com um peito de vida, velho. Cai. Virei, reativa aí, reativa aí. Vambora. Virei, moço, tá? Tá, quanto tempo? Tô com um peito de vida, velho. Socorro. 50 segundos, gente. Não, não é aqui. Não é aqui. Em cima? Será? Deve ser lá em cima. É lá em cima, cara. Não vi, velho. Vamos subir. Ali, 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 ó. A luz vermelha, a luz vermelha. Isso, isso. Tá vindo uma horda. Deus minutos. Cara, vem todo mundo pro buraco. Vambora. Onde está? Lá em cima. Na esquerda. Activate o switch que corresponde... Põe o bicho pendurado ali, velho. Acione o interruptor de acordo com a sala que vocês acharam. Como assim? Tem que ir em outro lugar. Tivá o interruptor do controlador correspondente. Será que tem alguma... Fica aqui dentro. Cuida dessa horda aqui dentro. Fica aqui dentro. Tô nascendo. 3, 2, 1. Já mata a Screamer lá, Lucas. Tô indo lá. Meu Deus. A sala correspondente. Achei a sala. Calma, calma, calma. Acabou. Calma, pera. Matou a Screamer. Não acabou não. Mas vaza daí. Tá aí, ó. Tira em tira. Matei. A torreta tá acabando. Precisa rebace ela. Alguém, eu preciso meds. Ai, ferrou. Não virem em mim, não. Caralho, que susto. Caralho, meu leu. Que cagasso da porra, viado. Peraí, caralho. Cara, eu tô segurando com esse pouquinho de vida faz tempo fácil já. Mano, tamo nessa. Tamo junto. É o interruptor, R1, no salto de controle. Tá, vou descer lá. O do tanque não, tanque não. Não é hora pra tanque, não era pra tanque. Filha de uma puta. Se fodeu. Caralho, mano. Infinito esse pau no cu do caralho. Ajuda o leu, ele tá sozinho quando eu tô tentando. Meu personagem tá muito morto dele, ele tá cansado. Mano, cês tão ligado que a munição aqui da... Pô, leu. Sim. Eu morri. Eu morri. Cuidado. Ah, eu fui. O bicho infectado, me deu só um cheiro. Vambora. Ah, eu virei monstro, velho. Tem o destino, tem só o destino ali. Ah, tô indo lá, tô indo lá. Ô, Léo, acho que... Só contra a saída aqui, Lucas. Ô, Léo, cê tava bem atrás do bicho e eu tava cheirando nele. Daí, daí, quando ele morreu, a bala foi em ti. Foi, apertei. Não, era pra tu cobrir a saída, caralho. Acho que foi isso. Tá, abriu. Bora. Meu Deus. Abriu o quê e aonde? A escada rolante. Lá em cima. É. Tô cansado. Vambora, 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 que eu desculpo. Vambora, Kiko, tá enchendo gás. Relaxa, vambora. Tá comigo? Tô. Dez segundos, gente. Vai, 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 vai. Olha pra cima. Em cima, em cima, em cima. Ele foi na minha frente, eu não posso atirar. O Lucas tá na minha frente. Espira de baixo. Nasci. Não dá pra subir. Ah, tem um... Ah, pegou. Tanque, 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 tanque. Nasci, nasci, nasci. Deixa eu subir. Só atira, só atira, só atira, só atira, só atira. Tanque, gente. Ele vem em mim, ele vem em mim. Morreu. Ah, o bicho foi lá me dar um tapa e me matou. Não me resta, não me resta, não me resta. Não me resta, não me resta. Não me resta, não me resta. Alguém consegue reação? Calma, calma, calma. Dá, dá, dá. Dá fácil, vai. Não, agora tá livre. Vambora. Bora. Nossa, ainda bem que eu apertei esse botão, velho. Caralho, velho. Olha os caras tão aqui. Aê! Cobertura pros caras. Cobertura pros caras. Eles que tem que cobrir nós, velho. É uma desgraça que a gente passou agora. Quem tem roupa de militar que tem que salvar o... Várias hordas se aproximando. Meu Deus. Eu não vou ter, mano. Vamos ter que lutar mais uma horda ainda, velho. Cara, essa fase tá muito foda. É o DM lá no início, velho. Essa é a fase mais fácil que a gente já viu. A mais fácil, mais fácil. Relaxa, a gente não morreu ainda. Lucas, Lucas, kit médico aqui. Pega. Pega por o DM, eu, sei lá, qualquer um. Tá. E vem você. Você que tá vivo desde que eu lá. Gente, pelo amor de Deus, agiliza o mais rápido que der, velho. Tem muita caixa aqui embaixo. Tá. Ele deu o Giggle. Cadê as caixas de bagulho, velho? Não tem. Ó, tem mais kit médico aqui. Dois, três, três kit médico. Três, três, três. Preciso do Leo. DM, vem cá. Vem cá. Dá vida, vai. Dá ele, dá ele. Ah, esse é quatro. Achei esse é quatro. Rápido. Eu vou lá abrir o bagulho. Rápido. Vem cá. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Que tenso. Alguém pega a vida, que eu pego a vida depois. Eu pego a vida fazendo coisa na fase. Zumbis. Onde é que tá a vida? Eu cuido aqui. Tá aí, aqui na caixa. Peraí, eu tenho que plantar a metralhadora. Eu pego, eu pego a vida. Eu pego a vida, eu pego. Acho que tem nada útil aqui. Não. Tá beleza. É, é que tu tá lá. Eu pego, mano. Caralho. Tem bicho vindo já. Vou pegar a carabina na real. Não vou passar muito não. Tô aqui. Nossa, eu buguei ele. Morto. Um milhão de tiro na bunda. Onde que tem coisa? Aqui em cima. Nossa senhora. Mano, tem três caixas de bagulho aqui em cima. Pelo amor de Deus. Tô indo. Pelo amor de Cristo. Três caixas de arma coisada. Tá, tá, tá. Meu Deus. Mano, velho. Tu é automática. Ai, falou em mim. Falou em mim aqui, ó. Só vê. Tu é automática. A automática onde que eu deixo, velho? Ali embaixo. Tá falando pra ali embaixo. Ai, velho. A qual lado tá mais fraco, velho? Tá, coloca aí. Eu vou botar aqui. Não, não, não. Esse aqui tá de boa. Esse aqui, ó. Não, aqui tem duas já. Eu vou desse lado aqui, então. Eu vou botar aqui, ó. No meio mesmo, tá ligado? Pra ela proteger o meio. Você entrega automática aqui. Meu Deus. Defenda-se até o helicóptero chegar. É isso. Coloquei. É isso. Eu vim desse lado aqui, ó. Agora. Caralho. Tenho a metralhadora já. Vem, vem, vem. Eu tenho a outra metralhadora aqui. Eu vou usar ela. É, eu vou botar ele aqui. Relaxa, eu vou por cima. Tô em cima, tô em cima. Bora, galera. Foca nos mais de trás que eu tenho mais agilidade e eu cuido de quem passar. Caralho, onde é que tem munição aqui nesse mapa? É lá na esquerda, lá no canto final. Lá na esquerda, aham. Atrás, meu Deus. Tank, 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 Lucas. Sai! Onde? Caralho. Boa. Boa. Essa metralhadora é muito boa, cara. Down you go, bitches. Achei que eu ouvi som de um bicho gritando. Lá do outro lado. Ai, ai, dei só uma bala. Batei. Batei. Ozeve o mitinho, ozeve o mitinho. Ai. Saiu. Caralho. Ali, ali, ali. Pela frente, pela frente. Pelo lado da onde fica a munição. Ai, munição, munição, munição. Onde é que tá a munição? Aqui, ó. Onde eu tô? Onde eu tô? Aqui, 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 ó. Eu tô na munição aqui, ó. Tá, tá, tá. Tô vendo, tô vendo. Valeu, 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 valeu. Eu já salvo. Na frente. Agora vai vir daqui, ó. Eu acho que tem uma centro lá em cima. Eu tô indo lá pegar ela. Eu tô indo lá pegar ela. Vou ficar aqui em cima atirando por cima. Muita gente, gente. Nossa, muita gente mesmo, velho. Não tem nenhuma centro aqui, né? Ai, caceta. Mano. Eu deveria ter vindo com a dor. Lord, give me strength, porque nós vamos precisar. Entrar já, de um lado. Gente, o Buu em mim. Tem um bicho que grita, peraí. Mata o Buu, mata o Buu. Matei. Boa. Tá, tá, tá. Aminizou, amenizou. Cara, eu peguei uma metralhadora que me salvou muito rápido, velho. É o... A munição tá acabando. Vou pegar a munição agora. Pega a munição, pega a munição. O telhado, o telhado. Munição, munição, munição. Mano, tá vindo muito o bicho do telhado. Meu senhor. Nossa. Vai lá pra cima. Todo mundo fica lá em cima. Que ideia funila, tá ligado? Tô lá, tô lá. Fica pro lado de cima aí, cara. Segundo andar é nóis. Isso, ó. Deixa eles lá embaixo. Acabou a bala da... Vou ter que abastar ela. Tô aqui. Ah, no cima até que foi de boa, velho. Vem bem menos do que eu achava que ia vir. Aham. Helicóptero. Helicóptero tá chegando. Direita, direita. Aqui, esquerda, esquerda, esquerda agora. É, vai vir muita gente, mano. É isso, vamos ter que defender. Nossa, tem uma cintura aqui. Nossa, ah, tu vai pegar? Eu ia pegar. Tô do outro lado. Do outro lado tem uma também. Tô indo lá. Rápido. Tô chegando. Minha no cintura. Colt e esteve lá, né? Até o... Lucas, atira do meu lado. Eu não consigo atirar aqui. Eu atiro do teu. Eu não consigo. Eu não consigo. É só desse lado que atira. Então fudeu. A gente tem que ajudar a mulher lá. Ela foi pega. Nossa, tem bicho em cima dela lá. Tira, tira. Tá bem. Tem um grandão aqui. Tem um grandão aqui. Caralho, não morreu. Morreu. Tem que proteger a tia. Ah, a gente tem que vir aqui. A gente tá passando. Eu tô cuidando aqui, mas sozinho. Essa aí, essa aí, essa aí. Cai. Vem, gente. Rápido, entra aqui. Entra aqui na área. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, eu vou cair também, velho. Calma, calma, calma. Cheguei. Posso caindo também. Revivir o Lucas. Bora. Tá ali. Tá ali. Tá ali mesmo, pô. Vamos, Chewie. Caralho, que fase foda. Caralho. Mano, a gente passou quanto tempo embaixo da terra? Mano, foi muito tempo. A gente lutou muito, velho. Muito. Não, eu digo... No início dessa fase, eles falaram quanto tempo ficaram no bunker. Sim, cinco dias. Caralho. Mano, a gente lutou muito lá dentro, fazendo aquele quebra-cabeça, velho. Cara, o que quebra-cabeça é retardado, velho? Caralho. Mano. Mano, a gente lutou muito tempo, velho. Mano, a gente... Cara, eu vou te falar. Eu vou te falar que eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo. Eu só tava puxando os bagulho e dando tiro nos bichos, velho. É, eu só tava seguindo o objetivo e tentou achar a sala que tava pingando, mano. Mano, é isso. Que loucura, cara. Caralho, que joguinho bom, velho. Vai se fuder. Mano, essa última fase foi tensa, filho. Foi... Tem mais quantas fases pra jogar? Porra, replay. Tem mais uns três ou quatro... Três, né? Mapas, acho. Um quatro. Então, um doze, mais ou menos. Não, não. Eu digo mapa mesmo. Isso. Não, mapa. Já passou, já faltou todos. Acabou, agora é... Agora é só fazer tudo no heart. Porque a gente fez normal. Da onde que a gente fez tudo, cara? A gente fez tudo. A fica do jogo é bom, passa que nem... Passa, velho. Como assim, era só Tóquio, Nova York... São quatro? São quatro capítulos. A gente já foi pra Jerusalém. Já, velho? Foi o primeiro de hoje. Meu Deus, bota o fé, porque a gente fez duas ontem e duas hoje. Meu Deus, acabou só isso. A gente viu da puta, na minha cabeça, tinha mais um dia que tá acontecendo, cara. Ai, velho. Não tem mais esse jogo. Agora é o pai jogando hard. Então, agora jogando hard. É verdade, a gente tem que fazer as fases do Japão no hard que a gente não fez. Pra vocês sentirem a... Pode crer ali, ó. Tá concluído no normal. É, vocês têm que sentir a... A dor. Minha metranca liberou o level 5. É mil pila, eu tenho 995. É, a minha submetradora melhorou também. Ou seja, agora... A gente tem que jogar no... No farplay. Só pra zerar mais difícil, sem gravar pro canal. Nossa, tá maluco. Tá maluco. A gente tem que jogar no... É, a minha submetradora melhorou. Vamos, vamos. Vamos. Vamos.